Hoje é terça-feira, vinte e sete de novembro, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar, bom dia a todos ouvintes. Estamos ao vivo pelas nossas mídias sociais, em imagem no Facebook barra Onda Oeste FM oficial e em nosso aplicativo. Também em nosso canal do YouTube e no site OndaOesteFM ponto com ponto BR e no FM em cem vírgula três. E agora vamos aos destaques desta edição. CREAS, centro de referência especializado de assistência social, realiza discussão sobre combate a violência, violência da mulher e meninas. Associação Comercial de Piuí, realiza a eleição hoje. Projeto CRAS na escola, realiza palestra sobre DSTs, doenças sexualmente transmissíveis e formas de prevenção. Justiça condena vice-prefeito e ex-servidores e ex-vereadores de Serrania, no sul de Minas, há mil quatrocentos e cinquenta e um anos de prisão. Temer sanciona reajuste para ministro do Supremo Tribunal Federal. Essas e outras, Lula é alvo de nova denúncia feita pela força tarefa da operação Lava Jato. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. A Onda Oeste FM é som e imagem. Assista e ouça os nossos conteúdos através do nosso aplicativo, aplicativo, site ou pelas nossas redes sociais. ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia, cem vírgula três, vírgula três. Essa onda pega. No Jornal da Onda, as notícias de oito horas trinta e um minutos, vamos ao vivo agora, diretamente da Praça Padre Alberico, com Eduardo Vesse, que tem informações de um evento que está acontecendo na praça. Bom dia, Eduardo. Muito bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia, amigo do ouvinte. Estou aqui com a presidente da Secretaria da Cultura, onde nós estamos pra conversar com ela, que é a Nair, a respeito de que do que está acontecendo aqui na Praça Padre Alberico. Muito bom dia, Nair. Bom dia, Eduardo, bom dia, Jonathan, bom dia, Edgar e a todos os ouvintes. É, como foi planejado, hoje vai ser o dia realmente de doar, o dia nacional e Piuí está engajado nessa causa com a saúde, com as entidades, as ONGs de proteção animal. Então, a gente está aqui na praça, aferindo pressão, pedindo doações de sangue, nós estamos fazendo cadastramento pra futuros voluntários das entidades e a gente espera realmente que toda a população compareça pra não só prestigiar esse momento que é tão especial, né, pras entidades, pra, pra os assistidos, mas também pra poder se doar, doar com um sorriso, com um abraço, com um bom dia, com um pouco do seu tempo e por que não, com alguma coisa de matéria que estiver em casa. Então, a gente aguarda todo mundo aqui, tá? Edgar, nós temos, nós estamos também aqui com o Salomão, que vai falar pra gente aqui umas, umas palavras, ele que é, vai falar pra gente o que ele representa nesse dia hoje aqui na Praça Padre Alberico. Bom dia, Salomão. Bom dia, bom dia, pessoal. Estamos aqui na praça comemorando esse dia maravilhoso aqui, que é o dia de doar, como a Naís falou, e assim, estamos esperando cadastro de novos heróis aqui, que é importante, né, da doação de sangue, é o único jeito da gente conseguir manter essa corrente de pessoas do bem, então estamos aguardando vocês aqui na Praça Padre Alberico. Isso aí, Edgar Rodrigues, Eduardo Veste, aqui direto da Praça Padre Alberico, para o estúdio do Jornal da Onda. Ok, Eduardo Veste falando ao vivo diretamente da Praça Padre Alberico, com as informações aí do evento dia de doar, oito horas trinta e três minutos. A Associação Comercial de Piuí realiza hoje eleição para a escolha da nova diretoria da entidade comercial. Apenas uma chapa foi apresentada, ela é composta por presidente Cláudia Faria, da RF Buffet, vice-presidente Enilda Moraes, da Nativa Perfumaria, primeiro secretário Evanderir Ferreira, da da Mercearia Marco Pan, segunda segunda secretária Vânia Freitas, da Belson Papelaria, primeiro tesoureiro José Antônio, do Estalo Supermercado, e o segundo tesoureiro Lázaro Viana, da Cartuchos Express. Mesmo sendo chapa única, o presidente José Antônio convida a todos os associados para que compareçam e votem. A votação terá início às sete e meia da noite, na sede da Associação Comercial de Piuí. Você está ouvindo Jornal da ONU. Aqui a notícia chega primeiro. Oito horas trinta e quatro minutos, o CREA, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, em parceria com o Tribunal de Justiça, realizou ontem um evento referente ao Dia Laranja. O objetivo foi chamar a atenção sobre o combate à violência de mulheres e meninas. Confira a reportagem. Jornal da Onda, você. Você. Próximo da notícia. O dia vinte e cinco de novembro é marcado pela celebração do combate à violência de mulheres e meninas. Em Piuí, o CREA, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, em parceria com o Tribunal de Justiça, promoveu o encontro para discutir o tema. O evento foi realizado na Câmara Municipal. O juiz César Iotti abriu o encontro e falou ao Jornal da Onda. O Poder Judiciário tem a seguinte mensagem, não contra a violência mulheres e crianças, né? Meninas. Infelizmente, isso é, parece ser tão comum que os homens acham que podem bater nessas mulheres, mas o Poder Judiciário, o Ministério Público e os órgãos de proteção a mulheres estão atentos a tal situação. César Iotti é o responsável em Piuí pelos processos relacionados à Lei Maria da Penha. Segundo o juiz, há cerca de quatrocentos casos de violência ativos na cidade. Olha, hoje nós temos mais ou menos na cidade quatrocentos casos ativos de violência doméstica, envolve lesão corporal, ameaças, vias de fato. Então, é um número grande, imaginando que já foram arquivados só este ano, mais de duzentos processos. Então, a rotatividade de violência doméstica na cidade é alta no sentido de quantos homens batem nas mulheres. Isso não é inadmissível, né? Mas então, a Piuí, Capitólio e Doresópolis existe, sim, é uma realidade que está na nossa cidade. Para o juiz, muitas mulheres não denunciam as violências por vergonha. Medo e vergonha, eu acho que não é tanto medo, mas é a vergonha de se expor, desde, eu penso que a sua mulher de baixa renda é que que apanha, às vezes, as que a cidade de alta sociedade da nossa cidade também acontece isso, mas por vergonha do dos vizinhos, parente, ele acaba não não denunciando, não é medo com vergonha. Na segunda parte do evento foi realizada uma roda de conversa com a enfermeira Tassiane Tavares, a assistente social Poliana Silva, a psicóloga Kellen Cristina, a promotora de justiça Gisele Ribeiro, as policiais Karen Rodrigues e Andressa Ferreira, a bombeiro Camila Tavares e advogada e presidente da OAB Mariana Batista. Elas discutiram sobre prevenção e combate da violência de gênero. A coordenadora do CREAS de Piuí, Neliane Aparecida Silva, explica que o trabalho do CREAS conta com o apoio do Tribunal de Justiça para amparar as mulheres vítimas de violência. Então, na verdade, nós temos em Piuí uma uma parceria com o Tribunal de Justiça, né? Com o doutor César, ele realmente, ele faz, né? Essas audiências das mulheres que são vítimas de violência e nos encaminham pra um grupo de apoio no CREAS. Qual que é a realidade, né? Do município, a questão da violência de gênero, ela é uma questão que ela é mundial e também a nível nacional a gente sabe que existe muitos números. Em Piuí, nós temos também um número significativo de mulheres que são vítimas de violência e aí elas são atendidas nesse grupo que acontece no CREAS e também são inseridas nos atendimentos do serviço de proteção especial da assistência social, que é desenvolvido no CREAS. De acordo com a coordenadora do CREAS, as mulheres vitimadas são atendidas por profissionais de referência e participam de encontros mensais. Esse trabalho é desenvolvido pela psicóloga, né? A Kellen e pela assistente social Poliana no nosso CREAS. Elas são as profissionais de referência pra atender essas mulheres e aí esse grupo é um grupo de apoio pra elas, né? Elas vão, participam desse grupo mensalmente que sempre acontece no dia vinte e cinco. Se dia vinte e cinco é sábado, domingo ou feriado, a gente faz no dia é no dia seguinte, né? Dia de trabalho seguinte e aí além desse grupo, as mulheres também são atendidas individualmente pro fortalecimento delas, né? Buscando empoderamento e fortalecimento. Tassiane Tavares é enfermeira obstetra. Em sua explanação, ela falou sobre a violência obstétrica, pouco divulgada da população. A violência obstétrica submete mulheres a normas e rotinas rígidas e muitas vezes desnecessárias que não respeitam o corpo da mulher. Então, a violência obstétrica, a gente fala obstétrica e pediátrica, né? Aquela que também acontece com os bebês. Infelizmente não é um assunto muito falado porque muitas mulheres não sabem que acontecem, não sabem que ela existe. Ela acontece desde quando a mulher descobre que está gestante, pode acontecer em casa, na rua, na unidade básica de saúde e no ambiente hospitalar. Como eu atuo hoje no ambiente hospitalar, eu tenho mais experiência nesse ambiente pra poder falar melhor sobre a violência obstétrica. Ela acontece quando a gestante não tem um acolhimento, ela não é respeitada em suas escolhas, ela não tem um acompanhamento, ela é proibida de ter o acompanhante, né? Que isso já é lei desde 2005, mas infelizmente tem instituições que ainda proíbem. Ela sofre agressões psicológicas, agressões físicas, como manobras, manobra cristeléria, uma ruptura da membrana amniótica, desnecessária, uma episiotomia, que é um corte desnecessário, uma cesárea letiva que não foi bem indicada. Então são vários tipos de agressões que ela pode sofrer e que vai prejudicar tanto ela quanto o bebê, não só psicologicamente, mas fisicamente. Oito horas quarenta e um minutos, eh eu estive lá ontem neste encontro, o dia laranja e pude perceber lá a atuação de vários profissionais, né? Tanto do judiciário quanto da assistência social do município de Piuí, eh que lutam, né? Contra a violência eh da mulher, de mulheres e meninas. Eh é inadmissível, como diz o juiz César Iotti, uma cidade do Porto de Piuí, ter quatrocentos casos ativos de violência contra a mulher, né? Um número muito grande, muito assustador isso. Então, assim, ratificando, é inadmissível uma situação dessa. Por outro lado, eh a gente fica, se orgulha de ter uma equipe muito preparada, que é a equipe do CREAS. Eu particularmente não sabia que havia dentro do CREAS, eh esse programa de apoio a mulheres que são vítimas eh de violência e com muita propriedade, com muito profissionalismo, a psicóloga, assistente social do CREAS, elas fizeram uma explanação lá, muito interessante, de que formas que, de que forma que elas apoiam e ajudam, amparam essas mulheres que são vítimas da crueldade eh de seus companheiros. Então, fica aqui o nosso registro, né? A nossa indignação, né? Por esse fato acontecer em nossa cidade, no Brasil e no mundo, né? Tendo em vista que o dia laranja, ele é um dia internacional, né? Comemorado em todo o mundo e por outro lado, fica aqui o nosso orgulho e o nosso cumprimento aos profissionais do CREAS, né? Do Centro de Referência Especializada de Assistência Social, que prestam um serviço maravilhoso, muito importante eh de apoio moral mesmo a essas mulheres que são vítimas de qualquer tipo de violência, seja física ou psicológica e o CREAS está lá com seus profissionais atuando nesses casos e amparando essas mulheres. Então, estão de parabéns aos profissionais que trabalham aí na Assistência Social de Pui, com esse programa especificamente que eu não conhecia, não tinha essa informação e fiquei muito feliz de saber que tem pessoas preocupadas, né? Em em ajudar outras pessoas nesse sentido. Oito horas quarenta e três minutos. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. Oito e quarenta e quatro agora. No Jornal da Onda, notícias regionais. A gente continua com notícias de Piuí ainda, o projeto CREAS na escola promoveu palestra sobre o tema DSTs e formas de prevenção. Cerca de cem alunos do nono ano participaram do evento na escola estadual professor Horta. As enfermeiras Marina Guimarães, Luana Couto e Letícia Ferreira informaram aos estudantes sobre as doenças sexualmente transmissíveis, formas de contágio, prevenção e tratamento. De maneira dinâmica e bem ilustrada, as profissionais abordaram o assunto e tiraram as dúvidas dos jovens. A secretária de assistência social de da Prefeitura de Piuí, Ariane Soares, esteve no evento e ressaltou a importância de realizar iniciativas de educação sexual nas escolas. Ela diz que o tema deve ser levado a sério, pois é uma questão de saúde pública e devemos ter a consciência de que educar é a melhor forma para prevenir, comentou comentou a secretária. Na ocasião foi divulgada a ação do dia mundial de luta contra a AIDS, que será realizado no município de Piuí, no próximo dia trinta às nove horas da manhã, na quadra do bairro São Judas, onde haverá diversos profissionais para esclarecer sobre o tema. Também serão realizados testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite B. Oito e quarenta e cinco. Agora as notícias regionais. Olha, a Prefeitura de Capitólio informou que o deslizamento de terra no condomínio no Balneares Carpas do Lago já está controlado. No último sábado, a Prefeitura determinou a interdição de algumas unidades de um hotel devido ao deslizamento de terra ocorrido na semana passada. A fundação de um dos prédios do condomínio ficou exposta. O prefeito José Eduardo afirmou que a empresa responsável pelo local realizou um parecer técnico e a estrutura do local está estabilizada e sem agravamentos. O prefeito diz que foi feito o embargo da área dos prédios e agora aguarda a empresa responsável para que faça a recuperação da estrutura, do aterro e da instalação de pontos de drenagem, afirmou o prefeito. A interdição ocorreu depois de laudo do Corpo de Bombeiros de Piuí. Oito horas e quarenta e seis minutos. A justiça condenou em primeira instância o atual vice-prefeito da cidade de Serrania que fica no sul de Minas próximo ao Fenas. Também condenou dois ex-servidores e dois ex-vereadores no processo que investiga desíos de diárias de viagens da Câmara Municipal. Somadas as penas chegam a mil quatrocentos e cinquenta e um anos de prisão. A condenação aconteceu após a abertura de processo pelo Ministério Público. Além da prisão, a justiça determinou que o grupo indenizasse a Câmara em oitenta e dois mil reais. De dois mil e doze a dois mil e quinze, os vereadores solicitavam e recebiam diárias na Câmara Municipal de Serrania para períodos em que não viajavam. Eles não saíam da cidade ou das cidades aqui da região para as quais não seriam devidas diárias ou recebiam diárias em número maior do que os dias viajados. Viajavam um ou dois dias e acabavam fazendo pedidos de diárias de quatro ou cinco dias. Havia um excesso do número de diárias pedidas e pagas aos vereadores, alega a promotora de justiça, Gisele Estela Martins Araújo. Um dos servidores foi condenado a quinhentos e noventa e três anos de prisão e indenização de trinta mil reais. Outro a quatrocentos e trinta e oito anos de prisão e indenização de dezessete mil reais. Os dois perderam os cargos. Entre os ex-vereadores condenado, um recebeu uma pena de duzentos e dezesseis anos de prisão e indenização de dezesseis mil reais. O outro a duzentos e quatro anos de prisão e indenização de oito mil reais. Enquanto isso, o vice-prefeito da cidade de Serrania foi condenado a cento e setenta e oito anos de prisão e deve devolver à Câmara nove mil reais. Como os crimes se deram ao longo de três anos, eles foram denunciados pela prática do crime de peculato por cem, duzentas vezes, ou seja, pelo número de vezes em que solicitaram diárias indevidamente. A juíza considerou que ocorreu um concurso material de delitos e, portanto, as penas de cada uma das vezes em que restou comprovada a prática do crime de peculato foi somada às demais, explica a juíza. Segundo a promotoria, em outra ação na esfera cível, os acusados já tinham sido condenados por improbidade administrativa. Agora, eles devem responder criminalmente por peculato e organização criminosa. Os acusados podem recorrer em liberdade. A defesa de Emerson Souza e Fabiano Moreira informou que recorreu da decisão. Já o advogado dos ex-vereadores José Reis e João Batista afirma que já recorreu da sentença e a inocência dos dois será comprovada na justiça. O vice-prefeito também disse que é inocente e vai recorrer da decisão. Oito horas e cinquenta minutos. São muitos anos, hein? Muitos anos. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, vinte e nove anos atuando no mercado. AP Agrícola, ajudando sempre a colher os melhores resultados. Jornal da Onda, você. Você. Próximo da notícia. Acompanhe agora a cotação do mercado agropecuário no oferecimento de apê agrícola. A saca de café arábica, bebida dura a sessenta quilos, é cotada em Varginha a quatrocentos e trinta e cinco reais. A saca de milho sessenta quilos é vendida em Buritis a trinta e três e sete. O feijão carioquim é cotado em Avaré São Paulo a cento e sessenta e um e vinte. Arroba do Boi Gordo é cotado em Araxá a cento e quarenta reais. As informações são do site AgroLink. Oito horas e cinquenta e um minutos. Participe do nosso jornalismo, mande sua mensagem curta de voz ou vídeo. Você pode filmar o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro ou na sua cidade. Se preferir, mande seu questionamento sobre os assuntos do jornal, enviando sugestões, críticas e elogios. Não se esqueça, diga seu nome completo de que bairro ou cidade está falando. Mande para o nosso WhatsApp, WhatsApp do Jornalismo da Onda Oeste FM. Trinta e sete nove nove oito dezesseis dez zero três. Nove nove oito dezesseis dez zero três. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então não passe para a frente. Primeiro certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Jornal da Onda, você. Você. Próximo da notícia. Oito horas cinquenta e dois minutos. No Jornal da Onda, notícias nacionais. E o ex- presidente Lula, que está preso em Curitiba, na Polícia Federal, é alvo de nova denúncia feita pela força-tarefa da Operação Lava Jato. A reportagem é de Marquesan Araújo. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi denunciado nesta segunda-feira pela força-tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo. Dessa vez, o petista foi acusado de ter recebido um milhão de reais para intermediar discussões entre o governo de Guiné Equatorial e o grupo brasileiro ARG. O objetivo das negociações era fazer a instalação da empresa no país africano. Segundo a denúncia, o ato configura crime de lavagem de dinheiro. O Ministério Público Federal entende que Lula recebeu o valor em forma de uma doação da companhia ao Instituto Lula. Por meio de nota, a defesa do ex-presidente afirma que a denúncia é mais um golpe no Estado de direito porque subverte a lei e os fatos para fabricar uma acusação e dar continuidade a uma perseguição política. De acordo com o MPF, as provas apresentadas tiveram como base e-mails encontrados em computadores no Instituto Lula, apreendidos em março de dois mil e dezesseis, durante ações da Operação Lava Jato. Ainda segundo a denúncia, foi localizado um registro da transferência bancária de um milhão de reais pela ARG ao Instituto no dia dezoito de junho de dois mil e dezesseis. Um recibo emitido pela instituição na mesma data confirma a transação. Para o MPF, não se trata de doação, mas sim uma dissimulação da origem do dinheiro ilícito e, portanto, configura crime de lavagem de dinheiro. Na avaliação do especialista em direito penal, Yuri Sayone, essa denúncia prejudica ainda mais a imagem do ex-presidente, tendo em vista que ele já está preso e responde a outros processos judiciais. O ex-presidente Lula está preso na sede da Polícia Federal em Curitiba desde abril deste ano. Ele foi condenado a doze anos e um mês de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção no caso do triplex no Guarujá, em São Paulo. Reportagem Marquesan Araújo. Oito horas cinquenta e quatro minutos e o presidente Michel Temer sancionou o reajuste para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Acompanhe a reportagem de Leno Falck. O presidente Michel Temer sancionou nesta segunda-feira o reajuste para ministros do Supremo Tribunal Federal. Em contrapartida, o ministro do STF, Luiz Fux, revogou o auxílio moradia para juízes, integrantes do Ministério Público, defensorias públicas e tribunais de contas. Com o reajuste, os salários dos ministros do Supremo passam de trinta e três mil para trinta e nove mil reais. O fim do auxílio moradia foi uma alternativa negociada entre o Palácio do Planalto e o STF para reduzir o impacto do reajuste que gera um efeito cascata nas carreiras do funcionalismo. Isso porque dispara um aumento automático para a magistratura e para integrantes do Ministério Público. O salário de ministro do Supremo funciona como teto para o serviço público. Segundo o economista Roberto Troster, a medida é prejudicial ao país. Isso impacta, quer dizer, mais dívidas, juros mais altos, menos investimento, menos crescimento e mais impostos. A justificativa que o judiciário deu foi que isso seria reposição de salário. Agora, num país que tem mais de doze milhões de desempregados, mais urgente é repor empregos, não é repor salários de quem já está na classe de renda mais alta do Brasil. Troster também chama atenção para as diferenças de salários e benefícios entre o setor público e o privado. Hoje, em médio, o salário de um funcionário do setor público é setenta e oito por cento maior que de um salário de um funcionário do setor privado, com uma diferença. Enquanto o teto de aposentadoria do setor privado é baixo, o setor público continua permitindo o mesmo salário, se aposenta mais cedo. Então, nós estamos acabando tendo um povo a serviço do governo. Segundo números da Câmara e do Senado Federal, o reajuste terá um impacto de cerca de um bilhão e quatrocentos milhões de reais nas contas da União no ano que vem. Atualmente, o gasto da União com o auxílio moradia para juízes e integrantes do MP é de quatrocentos e cinquenta milhões de reais por ano. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Leno Falc. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Oito e cinquenta e sete nesta terça-feira, vinte e sete de novembro, a previsão para Piuí região é de sol e aumento de nuvens. De manhã, pancadas de chuva tarde e à noite, a probabilidade de chuva é de cinco milímetros, a temperatura varia entre dezesseis e vinte e sete graus. A umidade relativa do ar pode variar de cinquenta e dois a noventa e nove por cento. As informações são do site Climatempo. Oito e cinquenta e sete, encerrando por aqui, mais uma edição do Jornal da Onda. A gente volta amanhã, quarta-feira, a partir das oito e meia da manhã. Aproveita esse espaço aqui para cumprimentar meu colega de trabalho, Jonathan Tavares, pelo aniversário hoje, Jonathan. Ah, sim, ah, ó, nem esperava. Parabéns pelo aniversário, muitos anos de vida, muitas felicidades pra você. Deus abençoe. Nós todos. Bom dia pra você, Jonathan, bom dia a todos que acompanham o Jornal da Onda. Bom dia. Você ouviu, você ouviu. Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda.